Termômetros em alta. A onda de calor no hemisfério norte deixa mais de 200 mortos no Canadá. É como se o deserto do Saara tivesse trocado de endereço para a América do Norte. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos diz que a onda de calor é histórica. Elevou os termômetros, derreteu asfaltos e abriu a temporada de incêndios florestais na Califórnia. No Canadá, a montanhosa Leighton bateu recorde de temperatura pelo terceiro dia seguido, quase 50 graus Celsius. As autoridades emitiram alerta de 233 mortes no país relacionadas ao calor extremo. As brasileiras Mariana e Thais moram há sete anos em Toronto. Vieram para a costa oeste, em Vancouver, para tentar se refrescar nas férias. Antes da gente chegar aqui, a mídia já estava avisando que um alerta de extremo calor ia chegar aqui na região. Então a gente veio um pouco preparada. Mas mesmo assim, foi difícil. O mês mais quente é agosto. Vamos ver como que vai ser em agosto, porque esse junho já estamos com mais de 40 graus. Quero ver como que vai estar em agosto. Os cientistas explicam que um fenômeno chamado de tomo, ou cúpula de calor, que provoca um efeito semelhante a uma tampa de panela, tem elevado a temperatura em outras regiões da América do Norte, como mostra esse mapa. Aqui embaixo, no hemisfério sul, Rondônia passa pelo inverno mais rigoroso dos últimos 30 anos. Pela primeira vez, foi preciso distribuir cobertores aos moradores de rua de Cacoal. Os termômetros da cidade, que nunca ficam abaixo de 37 graus, despencaram para 13 graus hoje. A cheia dos rios no Amazonas, a maior dos últimos 110 anos, e a longa estiagem em boa parte do Brasil, também formam cenas de eventos extremos associados à ação humana. Está associada com o aquecimento global, isso hoje já não há dúvida nenhuma. As previsões dos modelos climáticos de 20 anos atrás já deixavam muito claro que os eventos climáticos extremos iriam aumentar de intensidade, e isso é exatamente o que nós estamos vendo hoje. A situação pode sair de controle. A destruição de florestas, como a Amazônia, num ritmo cada vez maior. O uso de energias sujas, como as geradas a partir de termoelétricas a carvão, a dependência do petróleo e gás, colocam o planeta diante de um cenário de emergência climática. O Brasil tem que parar de desmatar a Amazônia, tem que replantar 12 milhões de hectares, como nós nos comprometemos junto ao Acordo de Paris, e os países desenvolvidos têm que reduzir as suas emissões de combustíveis fósseis. Sem isso, o futuro do planeta vai ser muito mais difícil do que a gente tem hoje.